Olá, Alisson. Eu passei para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Foi um concurso realizado em 2018, que tinha uma vaga para psicólogo. E eu passei nessa vaga para psicólogo em primeiro lugar. Como motivos que eu escolhi esse concurso, eu posso citar a proximidade entre a Aracaju, que é onde eu trabalho atualmente, e Salvador. E também pelo fato de ser um trabalho com psicologia clínica, que era algo que eu já buscava. Então, esses dois motivos foram determinantes. A banca foi a Fundação Carlos Chagas. Foi a primeira vez que eu fiz um concurso com essa banca. Já tinha experiências anteriores com a Fundação Getúlio Vargas. Eu já tinha feito uns três concursos da FGV. E gostei muito da cobrança da FCC. A forma como a banca cobra foi uma experiência muito boa. Bom, contando um pouco da minha história, um pouco da vivência que eu tive com os concursos. Eu comecei a fazer as provas de concurso no final da minha graduação, mais ou menos. Que aconteceu mais ou menos no final de 2013. E início de 2014 também eu fiz várias provas de concurso. Provas tanto bem concorridas, quanto também provas de pequenos municípios. Então, eu fiz uma sequência de concursos nessa época, só que os resultados não foram bons. Tanto nos concursos grandes, quanto nos pequenos eu acabei não indo bem. Assim, eu lembro até de um fato, um concurso que eu fiz para a Marinha, para psicólogo da Marinha. Eles costumam cobrar uma lista bastante grande de bibliografia, diversos livros. Então, eu lembro de ter comprado todos e ter estudado bastante para esse concurso. Mas estudava de maneira bem desorganizada. Fazia resumos super extensos que na hora acabava que não dava para nem ler os resumos que eu fiz. Também pegava os cadernos que eu utilizei na graduação para poder estudar. Eu fui percebendo que isso daí não estava trazendo resultado nenhum. O resultado não estava muito bom. Fiquei um período sem fazer concursos. Passei numa proposta de trabalho na iniciativa privada. Também comecei a atender na clínica. Então, eu fiquei um tempo sem fazer provas. E aí, voltei a estudar para concursos em 2017. Resolvi fazer um curso online e treinar também para concursos que não eram específicos da área de psicologia. Fazer esses concursos para treinar e também para começar a mudar um pouco a minha forma de estudar. E ver como seria fazer um curso online, que eu até então nunca tinha feito. Então, eu fiz a primeira prova depois que eu tomei essa decisão. Foi a de oficial do Corpo de Bombeiros, que aconteceu em 2017. Foi um edital muito extenso. Muito conteúdo. Eu nunca tinha entrado em contato com as matérias de Direito. Então, eu tive que estudar Direito Administrativo, Constitucional. Tinha Direito Penal, Direito Processual Penal. Também cobrava Matemática, Química, Física de maneiras aprofundadas. Que eram matérias que eu não estudava há um tempo. Eu tive três meses de preparação para esse concurso. Fiz um curso bom, online. Só que não deu para aprender tanto conteúdo assim. Eu acabei indo bem na matéria de Direito, o que me surpreendeu. Só que não fui bem em Química, Física e Matemática. Eram 17 vagas apenas e eu fiquei mais ou menos na posição 125, entre 125 e 130. Eu acabei avaliando esse resultado como um resultado positivo, apesar de eu não ter sido desclassificado. Porque tinham muitos concorrentes, eram mais de mil. E também porque eu vi que já em 2016 o governador já estava falando sobre a possibilidade de abrir esse concurso. Então, os cursos preparatórios já estavam fazendo, já estavam preparando, já tinha turmas já abertas. Então, quem estava interessado mesmo nesse concurso, estava estudando há bastante tempo. E eu acabei estudando depois que o edital estava aberto. E para mim, eu não tinha noção desse universo de concursos, desse contexto. Então, eu não sabia que sobre os processos de tramitação de um concurso, que antes de sair o edital tem o processo de autorização, por exemplo, que muita gente já começa a estudar antes do edital sair. Então, eu fui começando a conhecer esse contexto e fui percebendo que o que eu fazia antes de estudar, apenas quando o edital saía, me deixava com uma desvantagem muito grande. Porque, geralmente, com curso tem uma grande quantidade de conteúdos a ser cobrado. E outra coisa que eu percebi também, que antes eu estudava apenas para psicologia. E eu fui percebendo que era necessário estudar todas as matérias. Por mais que elas tenham um peso menor em alguns concursos, eu fui percebendo que acaba sendo o diferencial, a pontuação que a gente faz em outras matérias. Então, eu comecei a incluir essas matérias num planejamento. Eu fui percebendo que a forma como eu estudava na faculdade não dava conta de utilizar essa mesma forma para estudar para um concurso público. Porque na faculdade a gente vai fazer, em comparação com o concurso, a quantidade de conteúdos é muito pequena quando tem uma prova. Em um concurso, é muito conteúdo. Então, são formas muito diferentes de preparação. É necessário se preparar de maneira bem diferente. A partir desse concurso do Corpo de Bombeiros, eu fui percebendo que eu precisava mudar em termos de preparação e não parei de estudar. Foi aí que apareceu o concurso do Ministério Público, esse especificamente para psicólogo. Eu fiz esse concurso. Fiquei em vigésimo. Dessa vez, eu fiquei como entre os classificados. Só que bem longe das vagas. Eram duas vagas e eu fiquei em vigésimo. Eu sabia que não haveria possibilidade. Seria muito difícil ser chamado. Mas eu fiquei feliz com o resultado e com o progresso que eu estava tendo. Quer dizer, eu comecei a ver os concursos e a forma de preparação, não de maneira pontual, a partir do momento que saía cada edital, mas como um processo. Eu fui percebendo que no primeiro eu não fui nem classificado, no segundo eu já fui classificado, já passei por todas as etapas. Minha redação foi corrigida, que era a segunda etapa. Aí a terceira etapa foi a prova de títulos. Então eu passei por todas as etapas do concurso e fiquei em vigésimo. Continuei estudar, continuei estudando. E foi quando abri o concurso para a Câmara Municipal de Salvador. Era um concurso que não tinha um cargo específico para psicólogo, mas tinha um cargo de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, que foi o cargo para o qual eu prestei o concurso, que poderia se candidatar a profissionais psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Então todos esses poderiam concorrer a essa vaga. Aliás, era cadastro reserva, não tinha nenhuma vaga. Mas eu resolvi fazer esse para continuar, inclusive, a estudar. Eram conteúdos bem novos, eu nunca tinha feito um concurso específico para a área de gestão de pessoas. Então eu tive que me debruçar sobre conteúdos novos, mas só que eu tive um período de estudo maior. Eu fiquei mais tempo me dedicando e tinha menos conteúdos que os concursos anteriores. E foi uma prova que eu consegui ficar em primeiro lugar empatado. E por critério de desempate, porque eu acertei mais questões gerais e a outra pessoa acertou mais questões específicas, eu fui para segundo lugar. E foi um resultado que eu comemorei bastante. Apesar de ainda não terem chamado nem o primeiro lugar. Cadastro reserva, então pode ser que eles nem chamem. A gente não sabe. Só que foi um resultado, assim, muito... Eu fiquei muito feliz com esse resultado. E comemorei bastante. Justamente porque eu estava vendo o progresso dentro desse processo e desse planejamento que eu fiz para os concursos. E quando eu fiz a prova da Câmara de Salvador, já estava aberto o edital da Assembleia de Sergipe. Então eu tirei uns dois dias para descansar. No terceiro dia eu fiz um planejamento e no quarto dia já comecei a estudar. E aí também era um edital super extenso. Eu tive que fazer algumas escolhas, eu tive que focar em alguns conteúdos que eu avaliava como mais importantes para aquela prova. Eu fiz algumas apostas e me dediquei. E consegui passar em primeiro lugar. E esse concurso da Assembleia de Sergipe tinha uma vaga, né? Então eu fui nomeado agora em 2019 e entrei já em exercício e estou trabalhando lá em Aracaju. A forma que eu utilizei para focar nesse concurso, nesses concursos, né? Assim, como não parar de estudar e continuar se dedicando, eu acredito que foi pelo planejamento que eu realizei, em que eu vi que os resultados ruins faziam parte de um processo que eu poderia aprender com esses resultados ruins. Eu fazia a prova, eu depois corrigia a prova, via não só os conteúdos que eu errei, mas a forma como eu fiz a prova. Como foi? Eu fiquei nervoso na hora de fazer a prova, eu tive uma fluidez, eu consegui fluir na prova tranquilamente. Quer dizer, eu fazia uma avaliação completa, assim, de como foi a minha interação com a prova. E aí, os resultados ruins que surgiam, eu via isso como um processo, né? Como parte de um processo. E foi a partir do momento que eu fiz esse planejamento a longo prazo, que eu fui percebendo aí o quanto eu poderia aprender com esses erros e ir melhorando. Então, eu fiz um planejamento de estudos. Também é importante fazer um planejamento financeiro, porque esse planejamento ajuda a cobrir os custos do concurso, do processo de fazer concursos, porque existem diversos gastos, né? E é preciso levar isso em consideração. E é importante também, um fator bem importante, que é conversar com a família, né? Falar sobre esse momento que você estará se dedicando para o concurso. Então, eu fiz isso, né? Conversei com minha família. Então, o apoio da família também foi bastante importante para que eu não perdesse o foco nesses estudos. Valeu muito a pena, sim, Alisson. O momento de estudo para concurso, assim, envolve muito esforço, né? Muita abdicação de alguns prazeres imediatos para buscar uma satisfação, assim, mais a longo prazo. Eu tive que deixar de fazer muitas coisas que eu gosto. Por isso que eu falei que é importante conversar com a família, com a namorada, o namorado. Enfim, é importante ter essa conversa justamente porque quem está, assim, principalmente depois que o edital está aberto, que está estudando para concurso, às vezes não vai sair no final de semana, às vezes vai ter que escolher entre uma confraternização e deixar de ir para outra. É lógico que é importante ter algum prazer, né? Alguns momentos de diversão durante o processo de estudos, mas é preciso abdicar de muita coisa. Então, foi um momento, assim, de muito esforço. E agora, é lógico, depois que a gente atinge o objetivo, dar uma tranquilidade, né? Dar um bem-estar. Eu penso que valeu muito a pena todo aquele esforço. Também, assim, além desse momento de estudos, né? Antes disso, eu estava num contexto de trabalho um pouco instável, né? E agora, fazendo a comparação com agora, eu me sinto desempenhando uma tarefa que eu gosto, né? Que eu lutei para conseguir, num contexto mais estável. E isso daí me traz uma tranquilidade para poder desempenhar a minha tarefa e é algo que eu estou gostando muito. Bom, passou, aí trabalha, né? É importante considerar isso, né? Porque quando a gente estuda, né? A gente entra em contato com diversos conteúdos e nem todos esses conteúdos vão ser utilizados ali na prática profissional. Então, é importante não ficar apenas com as informações da descrição do cargo. É importante olhar, pesquisar, né? Na instituição, ligar para a instituição, tentar ver, de repente, conversar com algum servidor para buscar mais informações sobre aquela tarefa a ser desempenhada. Justamente para que não ocorra situação de, de repente, passar num concurso e aí chegar e não se identificar muito com a tarefa a ser desempenhada, né? Isso daí é importante tanto para a própria pessoa, né? Em se sentir bem com aquilo que faz, como também para a qualidade do serviço público. E aí, na instituição que eu estou trabalhando, né? Assembleia Legislativa, eu estou fazendo a atividade de psicologia clínica, né? Eu atuo na área de saúde da Assembleia Legislativa. E é uma atividade que eu já me identificava, que eu desempenhava, eu tinha alguma experiência e foi uma das coisas que me motivou a estudar para esse concurso. Foi justamente saber que lá eu iria desempenhar essa tarefa. Então, pesquisar sobre o cargo foi muito importante para mim. Bom, para fazer minhas considerações finais, eu gostaria de contar uma situação que me trouxe uma desmotivação e também como eu me motivei a partir disso. Nos concursos ali que eu falei em 2013, 2014, que eu não tive bons resultados, eu fui pensando que eram poucas vagas, né? Geralmente, abria concurso com uma vaga, duas vagas. Eu sempre começava a estudar depois do edital aberto. E aí, parava e surgia outro concurso, mais uma vaga. Isso foi me desanimando, porque eu comecei a pensar que o fator sorte contava muito mais nessa preparação. Eu busquei ampliar a minha perspectiva, em termos de, assim, antes eu buscava sempre concursos, principalmente na área de saúde, principalmente em suas e em regiões aqui, né? Eles, assim, próximas de onde eu morava. Depois, eu resolvi buscar outras áreas, pesquisar sobre outras áreas e também sobre... e também possibilidades de outras regiões, de morar em outras regiões. Foi aí que eu conheci, por exemplo, o contexto legislativo, que é onde eu estou atuando agora. E aí, atualmente, eu desempenho uma tarefa, nenhuma psicologia clínica, nesse contexto legislativo, que antes era algo que eu nem imaginava que existia esse cargo. Então, pode ter áreas que não foram abordadas na faculdade, poucas pessoas sabem. Então, é importante pesquisar. E não só, por exemplo, a psicologia clínica, a psicologia jurídica, é importante pesquisar os contextos, né? De atuação, por exemplo, saúde, assistência social, o poder legislativo, né? Às vezes, dentro do poder legislativo, tem concursos para... para o cargo de psicologia organizacional e também na mesma instituição para a psicologia clínica. Então, pesquisar e buscar ampliar um pouco mais essa perspectiva de atuação, pelo menos para mim, isso foi muito importante. E a partir do momento que eu fiz isso e que eu fiz um planejamento para fazer diversos concursos seguidos e não parar de estudar, eu fui percebendo que em 2017 e 2018 foram aparecendo diversos concursos. Um tinha duas vagas, o outro, um, de repente, surgiu um com três, com quatro. E aí, se você vai fazendo vários concursos, mesmo com essas poucas quantidades de vaga, se você somar todas elas, dá bastante vaga. Então, foi a partir disso que eu comecei, que eu voltei a me motivar. Eu fiquei pensando, bom, se eu fizer um planejamento, fizer bastante concurso, eu vou concorrer, de repente, ao invés de uma vaga apenas, eu vou concorrer para 20 vagas, 25 vagas. Então, eu comecei a me motivar a partir disso, de fazer bastante prova de concurso para poder ter cada vez mais chances. Então, essa é uma dica, com base na minha vivência que eu dou. Também, para mim, foi muito importante fazer um planejamento, então, investir em um bom planejamento, algo que pode mudar ao longo da preparação. Por exemplo, antes da prova que eu fiz para o oficial do Corpo de Bombeiros, eu fazia muito resumo escrito, que, na verdade, parecia muito... não era uma síntese, era muito conteúdo e acabava que ficava um monte de papel. Às vezes, eu não conseguia retomar esses estudos, esses resumos. E era bem disfuncional, eu perdia bastante tempo fazendo esse material e deixava o estudo muito cansativo. E eu fui aprimorando isso, fui mudando a forma de estudar, até chegar, por exemplo, na Lese, eu não usei uma folha de papel. Eu fiz todo o estudo no computador. Então, isso, para mim, foi algo que me organizou bastante. Eu economizei bastante tempo de preparação e esforço. Eu me sentia, assim, ao longo dos dias, eu não me sentia tão cansado quanto antes. Então, isso foi muito bom para mim, porque antes eu chegava para fazer a prova extremamente esgotado. E nas outras provas, quando eu mudei a forma de preparação, eu chegava na prova disposto e querendo fazer a prova. motivado para fazer a prova. Então, o planejamento de estudos e ir aprimorando cada vez mais esse estudo é algo que eu dou como dica. E também o planejamento financeiro, se organizar financeiramente para esses custos, que é fazer concurso. Como eu falei anteriormente, conversar com a família sobre esse momento em que você vai estar com muita energia investida para estudar, para estudar, também conversar com amigos, com pessoas próximas, para poder fazer com que elas compreendam a sua situação e utilizar também bons materiais de estudo. eu acho que isso é fundamental. Uma coisa que me ajudou muito também foi buscar relatos de outras pessoas que vivenciaram esse processo, assistir entrevistas, conversar com as pessoas, pegar dicas de diferentes pessoas. é bastante interessante. Então, são essas as dicas que eu dou. Espero que elas sejam aproveitadas. Agradeço a Alison também por ter sido bem solícito quando busquei para tirar algumas dúvidas. desejo bons estudos aos colegas que estão aí nesse momento de preparação para os concursos. Qualquer dúvida, pode pegar meu contato por meio de Alison que eu posso tirar essas dúvidas.